Bom dia meus nobres amigos, eu estou aqui nas lojas americanas olhando alguns títulos para colocar no HD Festa Pronta, um HD que eu faço vendas na internet há muitos anos e é um sucesso de venda, então eu não gosto de deixar nenhum vídeo passar em branco, são vídeos né, então eu estou aqui na sessão nas lojas americanas, eu quero explicar para vocês todos que as músicas que estão inseridas no HD Festa Pronta são extraídas de CDs e os vídeos também são extraídos de DVDs, vou mostrar aqui por exemplo para vocês aqui o Ben Harp, ele que fez parceria com a Vanessa da Mata naquela música Boa Sorte Gary Lux né, todos nós conhecemos, é um cantor extraordinário, essa música já tem aqui no HD Festa Pronta, esse disco do Michael Jackson também já está no HD Festa Pronta, onde nós temos aí uma série de sucesso do Michael Jackson, Billy, Hill the World, tem muita música música legal aqui, então esse disco aqui já está no HD Festa Pronta, tem um disco aqui que eu queria mostrar para vocês, esse de flashback também já está no HD Festa Pronta, mostrando para vocês aqui que diretamente daqui vai para o seu HD tá, para o HD Festa Pronta que chega na sua casa, são vídeos que não passam por renderizações, eles vão com a qualidade original aqui dos DVDs, aqui nós temos Thelma Houston, Coen the Gang, The Motion, nós temos aqui Rencar, Alexa, ICMCW, temos Corona, na verdade aqui todos esses vídeos que estão inseridos aqui nesse DVD de flashback que já estão lá no HD Festa Pronta, nós temos aqui também outro título, Elvis Presley que já tem lá no HD Festa Pronta e Johnny Cash, o Johnny Cash é um cantor, cantor americano que tem uma voz muito pesada né, uma voz muito bonita e é cantor de country e eu acho que eles colocaram aqui os dois né, uniram aqui as músicas do Elvis e Johnny Cash e colocaram, isso aqui eu vou levar, eu já tenho algumas músicas do Johnny Cash e elas já estão no HD Festa Pronta, está até barato esse disco ó, R$ 14,99 Mike Frye para galera mais nova que conhece né, essa banda Mike Frye aqui é uma banda muito famosa e eu já tenho ela no HD Festa Pronta, R$ 14,99 por exemplo eu tenho, B'diz, Ramon, Dyistra, Bob Marley eu tenho quase toda a coletânea do Bob Marley, em em DVD, já tenho no HD Festa Pronta, ABA, o ABA por exemplo nós já temos né, todas as músicas, Santana ali em cima ó, Eric Clapton, James Brown, Cara, nós temos já tudo isso na HD Festa Pronta Esse aqui me chamou a atenção Sucesso dos anos 60 Eu vou levar esse DVD Pra me passar pra vocês aí Pra colocar no HD Festa Pronta Chamar vocês a atenção também aqui Pro DVD desse carinha aqui, ó André Rie André Rie Né Ele tem uma orquestra, uma das maiores do mundo E esse, desse DVD Que eu extraí A valsa, para que vocês possam Tocar nos 15 anos Qualquer lugar que você Vá fazer uma apresentação, precisa de uma valsa Nós temos aqui Através do vídeo Aqui do André Rie, que é muito legal Tá, e eu já Tenho no DVD Eu já tenho Esse DVD aqui E essa música do André Rie, os vídeos dele Já estão no HD Festa Pronta Por sinal Tem um cisne branco, né Se eu não me engano E o da Nubia Azul Que é uma das valsas Mais bonitas E mais tradicionais Que existem no mundo O Rolling Stone tem de todas dele E o Tchu tem Então é isso galera Dessa maneira que eu mando pra vocês Tá, eu extraio daqui Dos DVDs originais Nós temos aqui Maria Bethânia Roupa Nova Acústico Tudo isso tem no HD Festa Pronta Nós temos aqui Ah, tem um grupo que eu queria mostrar pra vocês Preto no Branco É, tem uma música aqui Ninguém Explica a Deus Ó A décima faixa Ela tá tocando muito Nas rádios É uma música muito bonita Pra fazer homenagem Pra quem quer que seja Então é um HD que vale a pena Você presentear também A quem você gosta É um presente Muito legal Garanto que a pessoa Tá passando 10 anos E não vai se esquecer jamais Ela vai estar sempre tocando O sucesso que vão no HD Festa Pronta Então é isso aí Despedindo daqui das lojas americanas Levar algumas coisas aqui Já pra incluir no HD Festa Pronta Levar DVD E levar alguns CDs E atualizar Lá o nosso HD Pra mandar pra vocês Um abraço Fique com Deus Tchau, tchau 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 Tchau